O Fato Online conversa hoje com a secretária de Planejamento do GDF, Leonir Lemos. Participa desse nosso bate-papo, a jornalista Beatriz Ferrari. Secretária, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E fala-se muito em crise e falta de dinheiro no GDF. Afinal, o GDF tem jeito e quanto tempo leva para chegar perto do ponto ideal? O GDF tem jeito. É óbvio que é ruim quando você pega uma administração que tem problemas, tem problemas de dinheiro, problemas de passivo, problemas também com relação ao futuro e em relação à projeção do que seria, quais seriam as políticas executadas ao longo do ano e nos próximos anos. Mas o GDF tem uma vantagem que não tem uma dívida fundada. Ele não está como outros estados em que você tem uma dívida que realmente compromete investimentos. Então, essa é uma vantagem do GDF. Mas realmente é uma dívida grande e existe uma crise. Ela não é novidade para as pessoas que estão acompanhando há algum tempo. Não é novidade para as pessoas que prestam serviço para o GDF. Não é novidade para os usuários do serviço público do GDF. Mas está sendo tomada uma série de medidas. Nesses últimos três meses, nós tomamos uma série de medidas de controle desses problemas. Tanto que se há e há problemas na ponta, esses problemas poderiam ter sido muito maiores se não tivesse sido uma série de medidas que foram tomadas ao longo desse período. E o nosso horizonte em relação ao equilíbrio fiscal é a gente estar bem melhor ao final do ano, a gente não passar para o próximo ano. O esforço que está sendo feito de corte de despesas, de tentativas de melhoria na arrecadação. A gente chegar melhor ao final do ano e em dois anos a gente estar com as contas saneadas e poder fazer investimentos no segundo bienio. Essa é a previsão com relação ao equilíbrio fiscal. Com relação a outros serviços, a prestação de serviços, isso também vai para e passo à medida que vai se implementando uma série de medidas de melhoria na gestão dos serviços públicos. Secretária, a gente deve esperar mais medidas de austeridade até o fim do ano? Eu acho que medidas de austeridade vão ser uma tônica ao longo do período. Até os países ricos, até rico é austero. A gente até fala assim, rico é rico porque é austero. Eu aprendi isso, cresci ouvindo isso. Rico é rico. Em alguns casos é verdade. A gente não pode abrir mão do equilíbrio fiscal, de você ter gastos compatíveis com a sua receita. Esse é um princípio muito básico e que deve ser buscado. E a austeridade deve ser buscada, melhoria da qualidade dos gastos, justamente porque vai gerar sobra, uma gordura, para que você possa aplicar naquelas ações que são realmente prioritárias e que podem gerar um serviço melhor na ponta. Um serviço melhor para o cidadão, para o cidadão que paga os seus impostos. E também para quem não paga, os serviços são universais. Muitos serviços são universais. Então, é nesse sentido. Esse ano ainda, por causa do quadro, deve haver sim outras medidas de austeridade e, ao longo do período, uma das propostas é fazer uma gestão austera e que privilegie gastos com mais qualidade. Secretária, quando o governo fala em austeridade, ele está falando quase sempre em aumentar a arrecadação que vai para a conta do cidadão. O que o governo está fazendo para falar em austeridade, cortando na própria carne? Na verdade, quando a gente fala em austeridade, é menos no aumento de receita do que no corte de despesas. A gente está falando de corte de despesas. Para você ter ideia, em uma série de 22 itens gerenciáveis, que a gente chama do custeio, a gente tem 22 itens que a gente acompanha semana a semana, o empenho e como tem sido liquidade, houve, em alguns casos, uma redução de até 70% de economia. E itens que são gerenciáveis. Por quê? Porque a gente tem aqueles itens que são obrigatórios dentro das nossas despesas, pagamento de pessoal, PASEP, dívida pública. E essa é uma conta que cresce. Então, ela trabalha contra a gente. E nessas despesas a gente não consegue cortar porque são despesas obrigatórias. Então, naquelas que são discricionárias, há um trabalho, a gente tem tido sim um empenho muito grande e tem havido alguns bons resultados. Vocês têm ideias em relação ao mesmo período do ano passado, 2014, em relação ao empenho, houve uma redução de 500 milhões em relação ao montante de liquidado, quase 100 milhões. Então, isso é uma economia de quase 10% no liquidado do custeio. Isso é um bom resultado para quem chegou e está conhecendo a máquina. Ao longo do período, o que a gente quer fazer é justamente gerenciar de tal forma que você aumente a economia nesses itens que são gerenciáveis. A equipe econômica tem sido bastante criativa para arrumar recursos para acionar o déficit. Que outras medidas estão sendo estudadas? É claro que existe uma avaliação, que é uma avaliação mais técnica, de onde há possibilidade de aumento de receita. E há também uma avaliação mais política de onde é possível se fazer determinadas ações, o custo também político das ações, que também são outros atores, outros participantes do processo que fazem, inclusive o governador, que tem que avaliar isso. Mas estão sendo pensadas medidas porque a gente tem um passivo que ficou da parte de pessoal que já foi pago e a gente tem, com esse parcelamento agora em abril, a gente paga a última parcela dos 330 milhões que tinham ficado, a folha que não tinha sido empenhada, a famosa pedalada que foi paga. Então, isso já se normalizou, mas a gente ainda tem mais ou menos um bilhão de déficit de dívidas que não estavam escritas e que foram reconhecidas pelas unidades. Reconhecidas não, foram previamente levantadas por essas unidades. E restos a pagar, que eram 800 e poucos milhões, a gente está aí com, houve cancelamentos e houve alguns pagamentos, 500 milhões. Então, assim, com esse passivo que a gente tem para frente, de compromisso, é preciso pensar em alternativa, sim, porque hoje o que há de arrecadação tributária, ela é insuficiente para cobrir as despesas. Isso não é para assustar ninguém. Eu acho que é um senso de realidade que a gente tem que ter. A gente tem que ser responsável e transparente de dizer, olha, a coisa está apertada, temos que trabalhar nessa direção. Secretária, a partir de quando o GDF vai poder investir em áreas prioritárias, como saúde e educação? São problemas sérios e elas são prioridades. Hoje, se você olhar o custeio, quanto é gasto pelas unidades, você vê que, mesmo do ponto de vista financeiro, elas já são prioridades. Mas há muitos problemas de gerenciamento, mesmo em relação aos serviços. Então, existe um gasto muito alto, por exemplo, em medicamentos, mas não há uma eficiência na distribuição de medicamentos. E há medicamentos que sobrem e há medicamentos que faltam. Então, é um investimento mais, não que não seja em algumas áreas necessárias de suplementar, mas priorizar a forma de chegada desse serviço. E é nisso que a gente está pensando no longo prazo, longo prazo de quatro anos, a gente investir também nesses sistemas, nesse processo, para melhoria de processo. Nem sempre colocar mais recursos ou mais gente equivale a mais eficiência do sistema. Isso daí é algo já conhecido. Então, é otimizar esses recursos que existem para poder realmente ter um resultado melhor. Com 100 dias de governo, a gente percebeu uma mudança leve na opinião pública. Antes, a gente tinha uma aceitação maior dessa situação de crise e agora a gente tem uma cobrança maior. Qual vai ser a mudança no discurso e na ação? Qual vai ser a marca desse governo? Eu acho que é natural isso. Todos os governos têm aquele período que a gente chama de lua de mel, começa e tem uma popularidade maior, um entendimento da população e depois há, naturalmente, as cobranças. A gente tem feito, além do gerenciamento de crise que tem sido feito, às vezes fica menos visível essa outra parte que é o planejamento estratégico dos quatro anos. Nós fizemos algumas reuniões com secretariados e hoje nós fizemos a última validação do nosso mapa estratégico, que depois até vou mostrar para vocês, o mapa estratégico que é a nossa visão do DF daqui a quatro anos. O orgulho de você viver em Brasília, você desenvolver ações que reduzam desigualdade, que melhorem a qualidade de vida, que coloquem Brasília como um modelo de cidade sustentável. Pode ser que ela não alcance em quatro anos, mas é colocar no caminho de ser uma cidade sustentável, aí nos três pilares, na questão ambiental, na questão social, na questão econômica, criar um ambiente mais favorável aos negócios, ter uma gestão mais colaborativa, em que os cidadãos possam participar mais ativamente, com mais transparência, uma gestão por resultado. Então, eu vou passar o mapa para vocês, porque a gente fez validação com secretários e com as empresas, hoje foi com as empresas vinculadas. E a partir disso, fazer uma priorização dos programas, gerar programas e que vamos acompanhar ao longo dos quatro anos. Eu acho que a gente tem que deixar uma marca de uma Brasília que tem autoconfiança, que tem orgulho de si próprio, que é capaz, que sabe das suas capacidades, que tem gente criativa, que tem gente que quer atuar para o desenvolvimento, que muitas vezes o Estado não ajuda muito. Então, é criar essas condições, eu acho que para a recuperação, para que a gente possa se sentir mais dono da cidade, mais feliz com a cidade, do ponto de vista geral, de qualidade de vida, mas também um ambiente econômico que gere mais oportunidades, mais empregos e uma administração que seja mais responsiva, que atue mais, ouça mais e atue mais próxima da opinião pública. O Fato Online conversou hoje com a secretária de Planejamento do GDF, Leany Lemos. O Fato Online conversou hoje com a secretária de Planejamento do GDF, Leany Lemos.